MÚSICA 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 Gente, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vlogmas Olha, eu literalmente acabei de acordar Acho que eu nem preciso tentar convencer vocês, né? Porque... Hoje eu decidi fazer um daily vlog Tem um cachorro que quer muito participar do vídeo Hoje eu não tenho nada pra fazer O que significa que eu posso fazer qualquer coisa Vou ir encontrar a Beatriz Pra gente fazer um brunch Tá chovendo? Acho que não tá não Eu me sinto muito idiota com essa câmera Gente, eu tô aqui com a Bia E a Bia não quer aparecer porque ela não sabia que eu tava fazendo daily vlog Eu tenho que ir pra parar Aí ela não se maquiou Não isso, não aquilo Mas sabia que eu fiz vlog assim que eu acordei? Credo Aqui é credo Me respeita Sou linda quando eu acordo Não sei se eu vou ter coragem de postar Olha a minha cara como é que tá Pois é, daí a gente tá indo fazer um brunch num lugar Que ele é vegetariano, é? Mãe, tu que me convidou Eu que te convidei? Eu não lembro Eu sei que é um lugar especializado tipo em castanho Numas coisas diferentes tonas assim E arrastar a Bia pra ir comigo Porque a Bia gosta de provar esse tipo de coisa É porque ninguém me convida pras coisas, entendeu? Aí quando a Thaísa não tá aqui Desculpa, eu te filmei Aí não pode me filmar, entendeu? Tá tipo... É só te passeia Tem uma fila enorme no lugar que a gente foi E as únicas mesas que estavam ficando disponíveis Eram no sol Quem me conhece sabe que Acho que eu prefiro comer terra Do que tomar café da manhã numa mesa no sol E aí a gente tá indo pra outro lugar, obviamente Pra tomar café da manhã Eu sou o tipo de pessoa que... Eu odeio pular café da manhã Então não me interessa Ah, é uma hora da tarde Se eu não comer nada Eu vou tomar café Existem dois tipos de pessoa no mundo Essa pessoa E essa pessoa Tô em casa E eu me programei pra passar a tarde de sábado Fazendo o quê? Editando vídeo Exatamente Mas antes... Droga! Ah, eu já sei o que eu vou fazer Ok, aproveitando que a gente tá aqui então Eu vou ver com vocês A minha retrospectiva do Spotify Pra quem não sabe o Spotify liberou um link Que você pode ver toda a sua trajetória No ano de 2017 Informações tipo Quantos novos artistas você escutou Quantas músicas você pulou Quais foram as músicas mais ouvidas Então é bem legal Eu vou deixar o link aqui na descrição Se você quiser ver a sua retrospectiva E vamos ver a minha aqui Vamos lá Em 2017 você ouviu Dezessete mil trezentos e oitenta e quatro minutos De mil seiscentos e setenta e dois diferentes músicas E setecentos e trinta e nove diferentes artistas Durante esse período você explorou vinte e um gêneros Ih, tão me ligando Oi pai Voltando Você sabe quem foi o seu artista mais ouvido do ano? Ai, é um quiz! De repente virou um vídeo de quiz! Você sabe quem foi o seu artista mais ouvido do ano? Fifth Harmony Justin Bieber Ed Sheeran Leslie Oldhorn Jr. E a Kristen Chenoweth Pra quem não sabe quem são as duas últimas opções O Leslie, ele faz Hamilton Ele é o Aaron Burr E a Kristen é a Glinda de Wicked Eu vou chutar, menina? Peraí Eu acho que foi o Justin Bieber Ou foi o Justin Bieber ou foi o Ed Sheeran Vamos lá Ah, errei! Foi o Ed Sheeran Chutei o Justin Bieber, tudo bem Qual foi a sua música em 2017? É... Get Low do Zed com o Liam Payne Não foi essa Journey to the Past do filme Anastasia Pode ter sido New Man do Ed Sheeran Closer do Chainsmokers Chainsmokers E Despacito Ai gente, eu acho que foi a da Anastasia Eu escutei muito essa música Vai muito mesmo Vou na Anastasia Acertei! Somewhere down this road I know someone's waiting Years of dreams just can't be wrong O gênero mais ouvido Pop, Rap, Hollywood Pop, Rap ou EDM Pop, né? Ah, com certeza Você acertou o 2 de 3 Eu sou quase poser de mim mesmo, né? Vocês perceberam Olha isso! Dos meus 5 artistas mais escutados no ano de 2017 3 são do Elenco de Hamilton E os outros 2 são o Ed Sheeran e o Bruno Morris Demos uma olhada nas músicas que você mais curtiu este ano E juntamos tudo nessa playlist maravilhosa que é a sua cara O seu top 100 Legal Não se comporte de acordo com a sua idade Eu já não faço isso Você pulou 795 músicas este ano O que significa que seu dedo é mais agitado que o da maioria Ah, quem assistiu o primeiro vlog aqui do vlog Mas viu que eu tenho mania Gente, eu tenho mania, eu não consigo controlar Eu tô bem no carro Aí eu começo a me empolgar com uma música e aí eu passo Quem tá no passageiro geralmente fica Dá pra tu escutar uma música até o final? Eu fiz essa voz porque geralmente é a Thaisa Obrigado mais uma vez por ter compartilhado o seu 2017 com a gente Não poderíamos ter escolhido companhia melhor Vocês falam isso pra todas! Gente, eu vou encerrar o Daily Vlog por aqui Porque eu realmente tenho tipo 3 vídeos pra editar E a noite eu provavelmente vou pra algum lugar meio barulhento Então esse vlog vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Então deixem aí nos comentários qual foi a música que vocês mais ouviram Qual foram os artistas E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente se vê amanhã com mais um vlog Mas um beijo, até o próximo e tchau! Tô toda cagada, o cabelo tá feio, a pele tá feia Mas é bom que aqui é realidade, entendeu? O dia que vocês me encontrarem na rua e falarem Ih, ó, a Jéssica lá do canal, vamos lá falar com ela Eu provavelmente vou estar assim Porque eu morro de preguiça de passar maquiagem Então assim, já quebra um gelo, né? E já fica uma coisa aí natural, entendeu? Isso aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.